Então galera, hoje vamos passar um circuito para vocês de abdômen E vocês podem fazer tanto em casa ou em um parque, ou onde você preferir Mas antes, roda a vinheta! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer! Eu me chamo Vitor. E eu me chamo Gabriel. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então pessoal, um dos inscritos aqui do canal, o João Santana, um salve pra você cara! Entrou em contato conosco, semana atrás, e ele nos sugeriu que nós pudéssemos trazer um vídeo de abdominal. E justamente nesse vídeo, vamos passar pra vocês um circuito aí de abdominais Que vocês podem estar fazendo em casa, no parque, ou onde vocês estiverem Sem o auxílio de qualquer aparelho. Então pessoal, antes de passar os exercícios A alimentação é muito importante, pois não existe exercício para secar o abdômen Então você tem que saber mesclar a sua alimentação com o seu treino e o descanso Assim, conquistando os seus resultados Mas lembre-se, quer secar mesmo o abdômen, esteja em déficit calórico Então pessoal, agora vamos passar os exercícios que compõem o circuito O primeiro é o abdominal infra-remador, cima e embaixo Ele não é tão difícil, mas também não é tão fácil E eu vou demonstrar aqui pra vocês Coloque a mão no chão, de uma forma que você mantém o equilíbrio E joga a perna embaixo e em cima Embaixo, em cima Embaixo, em cima Embaixo, em cima Esse exercício, como ele é um pouquinho mais difícil Você pode fazer a forma adaptada Se você ainda não consegue jogar a perna embaixo e em cima É simplesmente só a remada aqui mesmo Que dessa forma é mais simples E tem o abdominal O remador, o infra-remador Que é esquerda e direita, esse não é tão difícil Então já você vai conseguir fazer Que é a mesma coisa Apoia a mão Joga pra um lado Joga pro outro Joga pro lado Joga pro outro O próximo abdominal é o russo Ele, querendo ou não, é um pouquinho mais difícil Você tem que manter na posição de canoa Assim E jogar o corpo pra um lado Pro outro Jogar o corpo pra um lado Pro outro Um lado Pro outro Se você ainda não consegue fazer Simplesmente fica nessa posição Que é a posição de canoa Você pode fazer tanto ela aqui Ou mais difícil Com os braços lá atrás E por último aqui É o abdominal Toque no calcanhar Ele não é tão difícil Mas tem sua forma adaptada Mas primeiramente vou mostrar ele Com a sua forma normal Você bota os pés aqui Deita no chão O completo E tenta tocar o seu cacanhão Uau Tenta tocar ainda Se você não consegue fazer assim Você pode jogar sua perna mais pra cá Querendo ou não Fica mais fácil tocar Ou dar uma levantadinha Né Assim vai ajudar E você vai conseguir fazer E lembrando Cada exercício São 20 segundos fazendo E 10 descansando Então pessoal Prepara aí Prepara sua garrafinha E bora pro treino 3 2 1 GO I feel steady I feel ready But my legs heavy I don't get it How come I haven't hit it already Still working I'm still learning I'm still searching Finally earning Something finally turning Something called a profit If I hear you talking shit Don't get caught in it I'll be popping off And hit your ass Dropping all your shit Yeah I promise this I got promises You ain't stopping this Cross my shit You'll be knocked unconscious bitch That's the consequence I got this I will not quit Man I'm on it Honest I'm gon' launch quick Then I'm gone It's just a matter of time I'm over the climb And moving on to my prime Just quit my 9 to 5 I'm rocking And they watching Cause it's shocking Dropping All these top tens I'm so stopping It's time to live my life It's time to live my diet Wish I could slow down time And just enjoy the climb And I'm the one to get it bro I swear to God I get it now So don't just let me get it Yeah Let's go Yeah I'm the one to get it bro I swear to God I'll get it bro Hey I ain't never giving up Yeah I never give up I got this man I got it I will knock when I'm on it Never rock it Got the block lit I'm toxic Fitting logic Make I'm nauseous Honest Can I stop this Never cautious Drop it I'm the hottest Knock knock bitch Watch it I'm the fucking king of rock bitch Pop it Fitting hot shit Off top beat Crying I think I'm motherfucking Lost it Thinking back Better back Thinking racks Where it's at At my back to the mat Not an act That's a fact We attack in the back No we act No we act Think I'm black Drop the jack All my breath Drop the step Throw a jam Even press We revenge I'm the miss Gotta play it better than Most players God damn I'm a bomb Till I die Never live I don't try I defy Get to die That I'm right Damn Então pessoal O interessante é que vocês façam aí pelo menos Três, quatro, até mais Circuitos, tá? Descanse a trinta segundos Faz mais um aí, tá? Faz vinte segundos O exercício Descansando É interessante você fazer Fadigar bem a musculatura, tá? Então faça em alta intensidade, tá? Na mais alta força que você conseguir Que com certeza você vai sentir bem a musculatura E vai ser ideal pros seus treinamentos E pros seus resultados E é isso aí pessoal Esse foi o vídeo de hoje Esperamos muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva pessoal Conteúdo toda segunda-feira aí Às meio-dia pra vocês E não se esquece galera Deixa o seu like Se você gostou do vídeo, né? Isso apoia muito A gente criador de conteúdo Calistenia Urbana! Tchau! 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 Provinho